E hoje, três atrações que vão agitar e encantar também, Terezina, no show Retro Brasil, é isso mesmo. O repórter Rony Oliveira está com a banda Lostalgia, é isso mesmo, Lostalgia, que vai dar aí um spoiler, né, da noite de hoje. Bom dia, Rony! Sextou, Rony Oliveira! Oi, Idria, bom dia pra você. Exatamente, sextou com muita música. E por aqui em Terezina, hoje vai ter um mega show aí da banda Lostalgia, em um evento grandioso, que é o Retro Brasil. E a gente já vai logo conversar direto com eles, os participantes da banda, que vão explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse evento, sobre o trabalho deles também. Vou caminhar aqui um pouquinho pra poder me posicionar aqui ao lado do Alisson Ferre, que é vocalista e compositor aqui do grupo também. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre como é que está a expectativa pra hoje, o que é que vocês prepararam pra esse grande show que acontece logo mais à noite. Bom dia, bom dia! Olha, a expectativa é a melhor possível, Terezina já abraçou a Lostalgia, né, a gente tem um público enorme aqui, esse já vai ser o quinto show aqui na cidade, então a gente está super ansioso aí, já ficamos sabendo que os ingressos já estão se esgotando, né, então a expectativa é a melhor possível. E a gente preparou um repertório dentro da proposta do evento, né, que já é basicamente a proposta da banda. Então, você aí que é fã de música retrô, músicas antigas, é nosso convidado especial. Vocês devem subir ao palco mais ou menos por volta de que horas, pras pessoas poderem também se programar, né, estarem presentes aqui no momento do show, pra quem ainda não conseguiu comprar o ingresso. Sim, sim, bem lembrado. É importante falar que o show conta com a Lostalgia, mas com outras atrações também. Teremos o Marcelo Cibaldi, a partir das 8 horas, isso. Depois tem a banda Top Gun, que é uma banda local muito boa, por sinal, e aí sim a Lostalgia entra a partir de 11h30 da noite. Então, são três atrações. Pronto, perfeito. Então, a banda vem pra fechar essa noite de evento. Agora, eu vou voltar aqui pro outro lado, pra gente já conversar com o Emerson Mota, que é baterista aqui do grupo. Ele vai falar um pouquinho pra gente. E aí, pra você, como é que tá a expectativa? Alisson, você já falou um pouquinho, mas do seu ponto de vista, como é que tá a ansiedade pra uma cidade? A ansiedade tá a mil, né? Como o Alisson falou mesmo, o público, ele abraçou mesmo a gente. A gente se sente muito bem em Teresina. A gente já se sente em casa, né, vamos dizer assim. Então, a expectativa é a melhor possível, só aguardando o público. Eu tava conferindo agora mais cedo um pouquinho do Instagram de vocês, e eu vi que tem uma agenda lá com vários shows que vocês já fizeram e estão fazendo ainda, né? Como é que foi estudada essa logística de vocês? Vocês têm shows aí já programados até o fim do ano? Como é que tá a agenda, assim? Dá pra gente falar um pouquinho sobre? Agora, a agenda é um caso sério, hein? Porque a gente consegue falar só da agenda mensal. Então, o mês de junho já foi todo fechado e a gente acaba postando essa agenda durante o mês, né? Então, se você quiser saber mais informações, onde que a banda vai tocar, tem que tá seguindo a gente lá no Instagram, hein? Arroba Banda Lostalgia pra saber mais informações, principalmente sobre a agenda. Bom, Idria, eles falaram pra gente que vão seguir a proposta do evento, né? Tão trazendo esse repertório aí, retrô. Então, a gente já pode escutar um pouquinho aqui antes da gente finalizar o ouvir. Vamos dar uma palinha, então, Idria, pra gente já comemorar essa sexta-feira? Vou colocar aqui o microfone. Só um pouquinho do que vai rolar daqui a pouco, hein? Eu sei que tu vás me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem O que vás partir Pra ouvir mais, tem que vir mais tarde, hein? Valeu! Tá aí, Idria, o convite tá feito. Você de casa que ainda não garantiu seu ingresso, corre que dá tempo ainda. Eles vão fechar a noite, mas antes tem mais atrações também pra essa noite tão especial, esse evento tão grandioso, sendo esperado aqui hoje em Teresina. Idria, eu aposto que você mais tava instalado, né não? Com toda certeza. Você esteveu pra você. Ô, Rony, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só pra tirar uma dúvida, essa música que os meninos cantaram agora é do Gerri Adriani? É do Gerri Adriani? Pronto, agora eu vou passar aqui pra eles, porque você me pegou também. Você pode repetir, desculpa? Pergunta se essa música... Perguntou o nome do artista que vocês cantaram a música. É do Gerri Adriani? Gerri Adriani, essa música é de meu amor. Então é isso mesmo, Idria, você que conhece, mais tarde vai estar aqui com certeza, não é isso? Estarei aí, viu? Muito obrigada, viu, Rony? Eu fico até tirando uma brincadeira dizendo que o meu gosto musical morreu nos anos 90, porque eu adoro música antiga também, essas músicas dos anos 60, 70, 80, 90, amo demais. Muito bacana esse projeto dos meninos. Rony, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho deles, né, de toda a banda. Valeu, Rony!